Olá meus amigos estamos aqui na quinta das bofardas e viemos aqui para uma aula o menino Kevin vai ter aqui uma aula mais uma não é mas uma aula de equitação para começar a andar a cavalo e ir a provas futuramente qualquer maneira aqui também organizam passeios podem passear aqui junto à costa em grupo ou individual podem consultar o site deles ou o facebook e aí e não quer saber e é do baxtelian do filme olha besta agora volta esmorrado ao caldo em fim E aí Boa! Estar os Vem Kevin Esporto Ideal para ti Vem aqui, a primeira aula e já vais cavalar para o sol Vem aqui, isto até aterriz Ali junhá a falésia Tive um cliente, fui passear, ele tem o cavalo Chegou, realmente eu vi um bocado de estado, mas eu estava a trabalhar Fim do direcionador de cá Foi, foi inteiro A falésia partiu, o gajo Vem cá, só dois cavalo Vem cá 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 Tá van Vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mãozinha é só pra ver. Outro aqui e outro aqui. Um. Toma. Aqui. Eu acho que sim. Não. Não. Eu só vou dar uma volta. Vamos lá. Imagina. Vamos lá, vamos lá. Estar alto. Descubra o seu peito. A água para. Vamos controlar a água. Vamos lá. Vou virar para a direita. Vamos cortar. Vamos começar assim. No final do dia não vai ter nada assim. Mas agora para ser difícil... Ok. Vamos fazer a água para a volta de volta. Vai crescer. Ela é super fácil de caminhar. Não vai fazer nada. Pode pegar a água Vem Kevin, vai lá o luxo Antes de tirar a carta, já começa a tirar a carta de cavalo Vai ser aqui difícil, vai ser que um ponto este vai bater A gente está sentado, certo? Tranquilo Depois quando a gente fizer a trota A gente vai sentar e levantar Sentar e levantar É chamado vertical longe Ok? Mas para isso a gente tem que aprender a levantar bem Então vamos aprender a fazer vertical longe Como é que isso se faz? Primeira coisa Trostar e levantar Para apanhar em baixo E levantar Para cima? Para cima para cima para cima E umbigo à frente Umbigo à frente Sem medo Tem problema Umbigo à frente Aqui Vai lá Imagina que eu tenho uma espada aqui Onde podes cortar Avança, avança, avança Isso E mais aqui Mais alto Mais alto Mais alto Eita Agora o pé Em cima Boa Ok E mais alto Kevin Mais alto Perfeito E está aqui ali embaixo Agora diz-me uma coisa Em cima Outra vez Em cima O que é que acontece se a minha perna for para a frente? O rabo Cai para trás Até em cima Em cima Em cima Outra vez Se a minha perna for para trás O que acontece ao corpo? O corpo vai para a frente O que quer dizer? Tu tens que manter aqui Em cima Em cima Em cima Em cima Ok Vamos lá Primeira coisa Vamos fazer A minha volta Boa Boa Mais longe Mais longe Mais longe Agora a esquerda Esquerda De novo Novos Ok Fica para cá Ok O que é que a gente vê? Dele Ok Certo Despertar a rédeas Ok Esperar na rédea a esquerda Estão nos dedos até cá. Não há dois eنيaneis. Besta, o braço está vocês. Estás brincando em si? 是a, está! Está, é. Agora, a rédea está à esquerda. Pra ver, estamos lá à esquerda. Já, não. Não tem grá упctions. Agora, para. Estas, paraвет question包. Está certo. Estás vendendo 3. Foi fecha. Boa. Ok. Mais assim. Mais assim. Ok. Vista um bocadinho. Ok. Outra vez. Em cima. Boa. Quando escurrar vai para o quadrado, avança mais um pouco. Em cima. Ok. Depois vai estar a tentar fazer isso. Tranquilo. Passa. 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 Nanda. Ai. Acabou seu combustível. Faz a tua perna. Estava lá na esquerda, está no centro para a esquerda. E... Vira para cá agora. Sempre no mesmo sentido. O seu trabalho é manter sempre no mesmo sentido. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou atingir o rato para o trote. Vou atingir o rato só um bocadinho ali. Vai ficar de fato soltado. Tranquilo. Está bem? Assim, vamos voltar ao vertical longe. E depois vamos tentar levantar um bocadinho. Já é um bocadinho de trabalho. Para afinar mais para baixo, vai ter que ir mais longe. Papalda, pode estuputar! Cuidado no ciclo! Muito acessador? Não. Então vamos lá, outra vez. Vamos lá. Temos os saltinhos para baixo de ti? Sim. Isso a seguir é o sentado e o balado. Agora vamos fazer um círculo um bocadinho maior. O que é que você quiser? É a parte. É para o plano de carona. Vamos lá. Baixo do pé. Vamos lá. O pé já fugiu? Sim. Ela fugiu ao pé de mim, põe. Faz o período da sua volta. Vamos lá. 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 Vem puxar. Iiii Camus! Boa! Ok! Muito bem! Então agora... Vamos avançar, uma vez! Vem, vem! Vem, levanta! Boa! Ok! Aproveita o ritmo da tua mão! Vem, uma vez! Boa! Ok! Agora a Camus tem que juntar a paleta. O rei de direita estica. O rei de direita estica. O rei de direita. Vá! 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 Quinta das bufardas. Logotipo. O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipa. Vá! Vá! Não esquecer! Aqui naquilo das bufardas. Vá! 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 Agora o que estás a fazer? Vê de perto? Não até já. Temos aqui mais amigos. E tu qual é o teu nome? Estás com frio ou estás-te a curar? Hum? Como é que te chamas? Olha. Está aí a resposta. Ah, que mal criado. É uma mal criada? Parece uma fêmea. Uma égua, não é? É, agora vês aqui está comigo. Um bom serviço desses. Ai ladrona. E temos aqui um pequenino. Qual é o teu nome? És um poninho e não? Ou não? O que é que tu és? Pareces o cavalo do Zorro. Do acidente do Zorro. Mascarilha, não é? Do ajudante. Acho que sei o nome dele. Não interessa. Vocês sabem. arroz e silver. Muito bem. Muito bem. É isso. E ela quase levantando aqui uma vez ao outro. Isto já vai. Já está. Portanto é aqui conseguir levantar. É diminuir a técnica. Outro do brilho Rambiira, vamo lá, também. O que é que vai? Vanda lá, mais alto pra virilha. Mais alto. Mais alto. Fica lá em cima. Dobra a perna. Puxa um pouquinho mais para trás. Não pode vir, Kevin. Vai para cima e fica. Vai para mim. Dobra a perna para trás. Fica lá. Pode sentar. Viva aqui o ponto. É esse o ponto de nós voltamos para trás. Aquela parte do lado. Tem que fazer a parte do lado. Viva aqui. 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 Toca com as tuas pernas duas vezes. Tac. 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 Ora e tá. Trata. Viva aqui. Viva aqui. Viva aqui. Viva aqui. Ok. Viva lá. Um, dois. Boa. Isso aí. Ok. Um, dois. Outra vez. Ok. Já vai a boa esquerda. Tente bater o círculo. Tente. Tente. As pernas. Traga, foca. Calma, cerra. Calma, foca. feito , taco. Tá, foca. Tá, foca. Descreditar aqueles camão. Encerro para o chão. Ouai, um, dois. Claro. Vamos ver aqui. Certo. Tente bater o círculo. Ó, cantei a Qianey. Tentente! Pronto, vira. Trap, trap. Pronto, vira. Tá, gente. Trap, super. É isso mesmo. Ok, a pera da ferida. Agora, vamos vamos. Evidência, a pera da pedra. Pegue-se. Liga-lhe a esquerda. E aparece. Vamos lá. Volta da ferida. Vem atrás, vem na ploaia. Ok,Christian. Pronto, a esquerda. a média mais curta, pode apanhar embaixo. Peraí, está a ficar ou não? Agora vamos apanhar a bloia. Tem que ficar mais curta. Ok, Kevin, tu usaste as tuas pernas duas vezes. Vai Kevin, duas vezes. Vai Kevin, vai. Ok. 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 Vamos lá. Vamos fazer uma linha direita para aquela parede, para o fim da parede. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ok? É para ele. Olha para... Segue. E... Passa um pouquinho de coisas. Vê o que falta. Pode deixar de ser oriental. Pode deixar de ser oriental. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Diz-me lá como é viver aqui num Dos Cabalos. É? Explica-me lá Gato. É o que sigo a prepara. Como é que te chama? Como é que te chama? Como é viver aqui num Dos Caballos? É bom? lessen todas... É só regar o cavalo. Parece que não está com muita vontade. Como é que está com calor? Uma bela mangueirada. Tu és filho do senhor ou não? O que é que tu és? És filho daquele senhor? Não. Pode virar água ao contrário? Pode virar água ao contrário? Pode virar água ao contrário? Está bom? Está bom. Calma aí então. Divina a fera. Olha lá. Tem gente que lhes põe me dominar. Eu acho. É. Pode virar água. É. 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 É lá. Olha. Eu quero me dar de um banho. Também fui. É o cavalo e é. É o que é? É bom os dois. Ok. Eu quero fazer também. acho que está a fazer propósito. Acho que isso é praxe, acho que é a parte da praxe. Isto é por baixo? Isto é por baixo, mas os outros não. Espero que tenham gostado e muitas cavalgadas pessoal para os meus amigos. Até breve. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto